Aí eu vou chorar antes, tenho certeza. Ai, gente, não tô bem. Eu tenho uma chorada na minha cara naquele bagulho, sabe? Porque eu ia ficar bocheche assim. Porque eu nunca passei tanto medo. Nunca? É tipo, sabe quando a gente pergunta, ah, do que você nunca faria? Minha rispa sempre foi, saltar de paraquedas. Olá, internet, eu sou a Foquinha. Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Esse aqui é o Desafio da Foquinha. Toda semana vocês vão me ver desafiando um famoso diferente a fazer coisas bem doidas. E aí, preparados? É claro que o primeiro desafio tinha que ser com o Caio Castro. Afinal, né, são quantos anos aí que a gente se conhece, que eu te entrevisto? Eu lembro que a primeira vez que a gente se conheceu foi naquele prêmio da... Meus prêmios da Capricho. No Capricho. Exatamente. Pessoalmente, né, que rolou aquele amor, assim, pessoalmente. Aquela paixão... Aquela paixão louca. Imediata, assim. Imediata. Que doideira, né? Foi, 2008. É, seis anos, né? É. Então, gente, eu vim aqui, peguei a estrada até Boituva, segunda casa do Caio Castro. É, praticamente o meu quintal. É, seu quintal. Duas, três vezes por semana eu tô aqui. Se a previsão do tempo tá boa, tô aqui a semana toda. E o desafio é, já que a gente, né, se conhece há tanto tempo e tal, eu quero fazer um quiz sobre o Caio Castro. Quem sabe mais sobre o Caio? Eu e você, é claro que eu vou ganhar, porque eu sei tudo sobre você, né? Será? O que você quer que eu faça, se você ganhar? Bom, já que você veio até Boituva, né? Veio a 100 quilômetros de São Paulo, saiu, pegou o carrinho de manhã, você vai saltar comigo. Deve dar a sensação da morte, quando você se joga. A galera fala que enquanto você tá caindo de queda livre, na queda livre, você tá morto. Até abrir o paraquedas, você tá morto. Para, gente, não, encerra. Se eu ganhar, é muito melhor, que é você saltar pelado. Óbvio, todo mundo gostou, aí a audiência subiu, vai, views, views. Saltar pelado. Imagina o vento batendo, tlá, 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 tlá. Vamos pro quiz? A produção querendo me ferrar. Você acha que tem amigos? Eu acho que ele é destro. Eu tô com mão do coração, sou destro. Pô, que sacanagem. Ah, era Caio Castro. O nome do personagem era Caio Castro. Yes, eu sei o que é isso. Putz. Ai, vocês me ferraram. Tem 42 mil malhações. Eu sei o ano, não vale, né? O ano foi 2008, agora a temporada eu vou chutar. Décima sexta. A de 2008. Com a temporada de 2008. É, número... Décima quarta. Putz, quase. Ah, já era, não vou saber isso. Começou e não concluiu? Vou chutar. Publicidade. Psicologia. Não, né? Tá, vou contar. Malhação. Ti-ti-ti. Fina estampa. Amor à vida. Quatro. Contando malhação. Cinco. 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 Rolou um empate. A gente não esperava por essa, né? Não, vocês perguntaram uns negócios que eu nem lembrava, cara. Não, é sua vida, filho. Sua vida, se vira. Mas agora a produção pensou ali numa pergunta final pra desempatar. Tô cagando já. E eu, mano? Vou pular de paraquedas, não. Vai, produção, me ajuda. Putz, que... Sacanagem. Ai, não. Eu contei ontem. Mentira que você contou. Quantas? Ai, eu tô mal. Quantas, malandro? Não, eu não quero pular. Dez. Quanto? Quinze. Eu ia falar quinze. Merda, não. Não, vai. Não, não, não. Eu não vou, não vou. Cancelou, tá? Ai, não. É sério. Não, para. Ela vai soltar. A primeira vez que você saltou, você ficou com muito medo? A primeira vez que eu fiz um salto duplo, eu não fiquei com muito medo, não. Porque eu não tinha ideia do que era. Então, assim, minha vida estava na mão dos caras, eles são profissionais. Porra, fazem isso há 20 anos, tem 8 mil saltos, 10 mil saltos. Eles me dão uma tranquilizada. A primeira vez que eu fui fazer meu primeiro salto sozinho, aí deu um cagado, porque era a primeira vez, eu só tinha feito um salto duplo, dois saltos duplos, na verdade, e o primeiro salto do curso já é sozinho. Dependia de mim, né, cara? Você é louco. Eu ou aprendi, ou vou encerrar aqui. Ou já era. Aí eu fiz direitinho até, passei o primeiro, o segundo, não reprovei nenhum. Eu fiz uma homenagem. Só aprendi como que era. Meu Deus. Igual a foto, galera. Ai, que desculpa. Será que se eu pensar que ia voar, a sensação vai ser melhor? Não, não vai. Não, vou morrer. Ela só vai em um gancho, sabe? Eu não lembro, eu acho que vai, né? Para, cara, isso não dá um... Eu já tava. Não vai dar certo. Não brinca. Não, ela falou que ela é pequena. Sério, serinha. Você é leve, cara. Você é mais. Sente todinha. Ah, pá. Isso é uma pena. Aí eu vou, no meio do mato. Não, você vai ver eu no avião. Vou cagar nas calas. É sério. Tem um aviso lá que não pode ir. Cagar nas calas? É. Eu não tenho essa ideia, ela é a frente, é maluco. Tô, tô. Tô, 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 tô. A gente vai fazer a foto, porque é pura adrenalina. Aê, sobrevivi, galera. Oh, biruta, biruta. Sou mais louca que o Kai agora. Você é mais louca que o Batman. Mais louca que o Batman. Eu agradeci agora, né? Porque... Fica bem-vinda. Se não fosse você, eu nunca teria pulado na minha vida. Saltado. Saltado. Que mulher sapo. Que mulher sapo e eu sou uma foca. Gente, foi demais. É isso aí, galera. Você curtiu? Dá like aí. Se inscreve no canal que semana que vem tem mais desafios. Mais loucuras da Foquinha. Foquinha oficial. É nóis. Valeu. Obrigada. Mãe, pai, um beijo. Eu sei que vocês não queriam que eu fizesse isso. Tô aqui. O que mais? Cuida do Kinder. É, gente. É isso. Me acompanha. Continua me acompanhando pós-morte.